Senhor, então é sempre assim, né? Na língua portuguesa, uma palavra complicada para se usar é a palavra sempre. A palavra sempre, ela complica a minha vida, porque o sempre nem é sempre, sempre. Como assim? Existem três exceções. Existem três exceções e nós teremos de analisá-las. Olha só, deixa eu voltar aqui, a primeira exceção, primeira exceção, quando eu tiver substantivo mais preposição mais substantivo. O que vai acontecer quando eu tiver a combinação de substantivo, preposição, substantivo? Pode ampliar aí, pode ampliar. Acontece o seguinte, o primeiro substantivo ficará variável. O primeiro substantivo ficará variável. Tá aqui, ó. E o último substantivo ficará invariável. Ficará invariável. O primeiro substantivo é variável, o último substantivo é invariável. Sempre que eu tiver, ó. Substantivo mais preposição mais substantivo. Por exemplo, pé de meia, pé substantivo, de preposição, meia substantivo. Por do sol, por está como substantivo, a origem é verbal, né? É por de colocar, mas é o por do sol vira substantivo. Por substantivo, do preposição, porque do e dê mais o, só o substantivo. Mula sem cabeça, mula substantivo, sem preposição, cabeça substantivo. Então, a regra diz o seguinte, sempre que eu tiver esta combinação, somente o primeiro substantivo varia. Então, pé de meia, olha só, o plural se dá em os pés. Pés, os pés de meia, os pés de meia. Tá aqui, ó. Não tem como falar pés de meia, é pés de meia. Pé de moleque, os pés de moleque, tá? Por do sol, ó, por do sol entra nessa regra. Muitas pessoas se confundem com o plural de por do sol. Então, é os pôres, os pôres do sol. Então, pôr do sol entra nesta regra. Os pôres do sol. Mula sem cabeça, entra nesta regra. Portanto, é as mulas sem cabeça. As mulas sem cabeça. Entra nesta regra aqui. Tudo bem? Pode vir comigo? Então, é assim, ó. Sempre que eu tiver uma preposição unindo dois substantivos, somente o primeiro substantivo varia. O que eu digo? Embora seja uma exceção, pela lógica, nós já acertaríamos. Ninguém falaria os pés de moleques. É os pés de moleque, o que é o natural. As mulas sem cabeça, o que é natural. Os pés de meia, o que é natural, tá? Só o pôr do sol que, às vezes, as pessoas erram. Então, tem de cuidar com o pôr do sol. Vamos falar assim, a palavra que eu tenho de cuidar é a palavra pôr do sol. O pôr do sol, os pôres do sol. Tudo bem? Tirando aí esta palavra aí, tudo vai tranquilo. Tá comigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.